Salve, rapaziada! O que será que eu quebrei na H1 do Shen ali, ó? 190. E aí, Cauê, deu ruim ou deu bom? Deu péssimo. Deu péssimo? Misericórdia. Vamos mostrar aqui, galera. O Cauê abriu aqui já, ó. E aí, deu muito ruim ou dá pra arrumar? O que que aconteceu? Comprar as passagens pra ir pra Thailândia lá, que... Você vai pra Thailândia mesmo? Agora não é, vai. Mostra pra galera aí o que aconteceu aí. Rapaz, quem foi mais cupim? Eu ou neguinho? Eu fui mais cupim? Ah, mas as vitaminas que eu tô tomando, mano, as pernonas, ó. Ó, ó, ó. Você tá doido. Você quase morreu, mas as pernas ficam fortes. As pernas ficam... Continuindo. Vou dar um cursinho aí pra rapaziada, ó. Olha aí, rapaz. Aqui é o pedaço partido. Pá, ele vai nesse eixo aqui. Esse eixo faz rodar essa engrenagem aqui, ó. E essa engrenagem faz rodar essa. É. Você bateu tão forte, mas tão forte, que o bagulho encavalou na hora que deu contra. Uma engrenagem quis fazer assim, ó. Ó. Quebrou o eixo do bagulho. Quebrou o câmbio? Quebrou o eixo do câmbio. Nossa, rapaziada. Olha aqui. Olha a fundição do bagulho aqui. Não é muito boa, não, hein, mano. Tá tirando, ó. Vou lá na Tailândia lá, vou lá reclamar. Vou levar essa peça lá e falar assim, ó, fi. Nossa, uma filhinha do eixo, mano. Quebrou? Não dá pra lá soldar, não? Não, não. Vai ter que abrir o motor inteiro? Vai. Nossa, rapaziada. Quebrou o câmbio, mano. Olha aqui. Que miseria, rapaziada. Será que dá pra adaptar um câmbio de alguma moto, não? Isso aí não é dar um jeito. Isso aí é ele mesmo. Ah, vamos abrir então pra ver, né? Eu queria mesmo ir pra Tailândia. Não, mano. Eu vou dizer que ir lá pra comprar. Vamos comprar as passagens, então. Não é nada, não é dar um jeito, não é dar um jeito. Rapaziada, o carro aí vai abrir o motor aqui inteiro e a gente já vai mostrar pra vocês também como que é pistão, cabeçote, tamanho de válvula, pra vocês verem o motor da Tailândia, como que é. Fechou? Nós já voltamos então com o motor aberto aí. É nóis. Vamos em luto? Hã? Estamos em luto agora, né? É, isso aí. Rapaziada, já desmontou o motor quase inteiro, mano. Olha que bagulho da hora, mano. Olha o pistãozinho. Olha o pistãozinho dessa moto aqui, mano. Que pistãozinho top. Sabe que tem marca, Gabriel, as peças dessa moto? Mano, gostei do comando também da moto, hein, mano. Olha aqui o comando. Olha aqui o comando, rapaziada, da moto. Olha o cabeçote, olha o tamanho das válvulas. Olha aqui o comandinho do bagulho, mano. O comando tem bastante cruzamento, bastante permanência, ó. Os caras desenvolveram a moto mesmo pra correr, mano. O bagulho foi top, mano. Ó. Os caras desenvolveram a moto de corrida no bagulho, filho. Vai. Olha aqui o cabeçote agora, rapaziada. Olha aqui o cabeçotinho mais louco, mano. Olha isso. Olha o tamanho das válvulas do bagulho, mano. Que tamanho é que essas válvulas, será, Cauê? É 30, 27, igual a 150? Eu acho que é maior. Maior, será? Rapaziada, eu tô vendo aqui, o Pedro falou que ele podia fazer o que quiser com esse motor. E a regra é uma, quando mais desmonta, vai montar mais forte. Mais forte, gostou que é junto. Então compensa montar mais forte, mano. Olha o pistãozinho, neguinho, já parece que é esse pistãozinho importado lá do Paraguai, ó. Olha o tanto de camisa que tem para nós aí. Nossa, dá pra fazer uma retífica ainda, hein. Rapaziada, que motor... Olha o tamanho das válvulas. Sabe o que é 30, 27? Igual é de 150, mano. Parece ser, né, mano? Tem que montar um igual esse assim. Top, mano. Esse pistão parece que eles aí, mano, tá ligado? Parece? Ah, tá longe, hein. Não, parece, lembra? Uma sainha. Muito leve, não tem nem com o parecido. Esse é levinho, né, mano? Olha, rapaziada, a bielona do negócio aqui, ó. Sabe o que o pistão parece? Que top, hein, mano. Já vem com as cavinhas filé já, ó. Pô, da hora o pistãozinho, mano. Esse pistão de ninhinho parece... Parece os pistãozinhos lá do Paraguai. Ah, mas volta é do Paraguai. Ah, não, é Tailândia, né, mano. Lá do Paraguai não corre igual as aqui, não. Rapaziada, e aí? Sabe que não é mexe no motor ou não? Faz função forçada? É, mas o pistãozinho tem que trocar. Com o pistãozinho e o comando. Olha a grossura da camisa, ó. Olha aí. Rapaziada. Pega um patinho aqui, você sabe? Que trampo top, hein, mano. É, verde. Da hora, hein, mano. Então, vamos ver o que nós vamos decidir fazer aqui. Tem que ligar pro Pedro. 190? 190, ele é 62 por 62, se eu não me engano. É, 62 por 62. É isso aí, rapaziada. Vamos ligar pro Pedrão aqui e ver o que aquele autorizador vai fazer aqui. Ó o motorzão aí desmontado. Ó, galera, ó. Olha o pistãozão. Olha o pistão que nós vamos colocar aqui, hein. Rapaz, o que você acha que é o erro? Vai dar bom, vai dar bom. Olha o pistão, rapaziada. Vamos colocar os dois pistões aqui pra vocês analisarem. Esse é bem parecido. Esse aqui tem um pouco menos de saia, tá vendo? Esse aqui é um pouco a saia mais larga. E esse mais fina. Só que praticamente de peso é praticamente quase a mesma coisa. Esse aqui é um pouco mais pesado, só que a gente tem um ressalto a mais do que o outro, né? Tem um calo de galo aqui. Como que é? Um côncavo. Um côncavo? Não, o côncavo é pra baixo. Não, o côncavo é pra cima. O côncavo é pra cima? Pra cima. É um declive? É um declive pra cima? Não, não. Só assim. É uma bombada aí. É uma bombada. Rapaziada, e olha aqui o virabrequim. Qual é? Você sabe do que é esse virabrequim aqui? É de long chain. Long chain. É nada? Eu achei que era de trator. É de moto. Tem alguma moto pra esse virabrequim aqui? Tem. Qual? Zung chain. Zung chain. Ó a bielona forjada. Parece forjada, né? Parece. A bielona é boa. É fruta. Bielona boa. E qual que é o plano? Vai cursar esse virabre ou não? Ah, vou falar pra você. Não me deu coragem, não. Vamos deixar um... Esse pistão aqui, rapaziada, é 64,5. Tá aqui, marcado aqui, ó. Vai ser um bem mais taxado. Ó, 64,5. Esse pistão aqui é 62. Certo? Então, aqui também é 62. Ele é 62 por 62. Eu queria deixar 64 por 64. Isso. Motorzão quadradão. E aí? Mó, cadê o eixo pra galera ver que quebrou? Mostra aí o eixo quebrado. Aí, ó. Pode comprar as passagens pra ir pra Tailândia. É mesmo? Não tem nenhum câmbio que é igual esse aí? Não. É um motor de bíceps com 5 marchas. Não, você já viu isso? Não existe? Ah, é mesmo, né, mano? Isso dá pra um câmbio de titã, não dá, não? Já, já, já sepumentei, já. A não ser que alguém aí do YouTube tiver uma ideia de como... Rapaziada, tem uma ideia melhor. Desse aqui, com a mesma dureza. Então, quem quiser patrocinar nós num eixo desse aí, ó. Fica à vontade aqui. Nossa. E ajuda nós. Senão nós vai ter que comprar uma passagem pra ir pra Tailândia. Vai ter mesmo. Ou quem quiser ver nós na Tailândia gravando uns vídeos lá? É, não, né? Tailândia se ela quiser... Mas como que ela vai conversar? Como que ela vai conversar lá? Não, ela é com o Pedro. É, não, ela é com o Pedrão, né, mano? Tem um conversa em inglês, né? Pedrão conversa em inglês. Mas o tailandês fala em inglês? Não, mas inglês é... Eles não falam de tailandeiro, não? O inglês é universal. É universal? Isso não funciona em qualquer lugar, né? Eles não falam de tailandeiro, não? Fala também. Parece que é três links. E os inscritos? Ninguém entende nada. Então, rapaziada, desde aqui, isso que aconteceu com o motor. E a gente já vai dar um up. Vamos ver aí, pra cursar esse vir aqui pra 64. Então vai ser o motor 64,5 por 64,5. Vai dar 210 cilindrados. De 190 pra 210. Isso. Misericórdia. Isso. Misericórdia. Será que ela dá bom? 210. Vai dar 210. 64,5 por 64,5. 210.7. Quem quiser fazer os cálculos aí, fica à vontade. De 20 cilindrados, né? Acho que ia dar mais, viu? Eu também. Ah, mas é 3 milímetros, olha aí. Nossa, mano. É pouco, é pouco, é pouca coisa. O final achou que era isso aqui com os engraxados na porta. Que que era? Ele achou que era, ele achou que era desodorante. Passou assim engraxante no sovaco. Vai, risca um fogo aí, que você vai ver só onde você vai entrar. Fica aí, bumbum. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o comentário aqui, que vocês achou. Não, o problema maior é isso aqui, ó. É, vê se alguém ajuda nós aí, ou reconstrói isso aqui, ou faz um do zero. Ou alguém tiver alguma ideia aí de como... Não, vai que tem algum torneiro que quer patrocinar nós. Deve ter um cara zica aí, um cara... Eu não sei de dureza. Será? Não, de verdade não. Você sabe mesmo? Ué, mas não tá aqui comprando a cabeça aí, você sabe? Você tá de brincadeira com nós? Tá, tem um centro de zinagem lá, tem tudo. Ele vai medir a dureza do material e mede mais. Só que vai comprar uma moedinha. Não, mas tiver um que compra mais barato aí, você já fala aí pra nós, rapaziada. Não, rapaziada. Eu não tô pausando a assadinha não. Alguém pode patrocinar nós, hein? É, eu quero patrocínio. Ninguém quiser dar um up no Instagram aí, ó. Só patrocinar nós aqui. Patrocina no eixo da Tailândia pra nós. Beleza, rapaziada? Então a gente vai ficando por aqui. É nóis. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho